Pessoal, amanhã dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora da Conceição do Brasil a Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira, padroeira do Brasil veja bem, preste atenção no que eu vou dizer agora amanhã é muito possível que muitos padres, bispos pelo Brasil inteiro usem esta ocasião para fazer propaganda para o PT para fazer o uso político da igreja nas missas o que é que eu quero que você faça? assim como eu estou gravando este vídeo com o celular eu quero que você leve o seu celular para a missa para a missa aonde quer que você vá leve e fique pronto para gravar o padre, o bispo, o ministro da Eucaristia quem quer que seja que faça propaganda política para o PT para quem quer que seja, nós não podemos admitir propaganda política na igreja isto é errado e eu quero que você faça o seguinte não só grave, mas mande no WhatsApp para mim eu vou recolher estes vídeos e vou fazer uma grande coleção para mostrar para o Brasil o que está acontecendo nas igrejas você vai mandar um vídeo para o telefone este número não é para ligar, nós não vamos atender ligações é apenas para denúncias de coisas religiosas, de coisas erradas e politizadas na igreja para denúncias, mandem lá vídeos, gravações de áudio, fotos o que é que vocês quiserem neste sentido as outras coisas não serão respondidas e nem daremos bola é isso que importa no momento porque por exemplo, amanhã em Campo Limpo, na cidade de São Paulo às 9 horas da manhã a paróquia dos Santos Mártires que fica na rua Luiz Baldinato, número 9, no Jardim Ângela às 9 horas da manhã vai receber o Fernando Haddad numa missa o padre já está divulgando lá no Facebook da igreja o que o Fernando Haddad estará nesta missa o Outubro dos Mártires missa para Nossa Senhora Aparecida pela vida das crianças e dos adolescentes será que esse padre vai falar que o PT é um partido abortista e que ele está recebendo um candidato à presidência da república que defende o aborto, que tiguei e toda essa sacanagem que o PT está querendo fazer com o Brasil que defende a ditadura, o controle da mídia eu tenho certeza que não, portanto, vá nas missas, grave tudo e mande para este telefone que eu passei para você DDD 43996449099 e se depois do dia 12 você também ver absurdos na igreja pode usar este número para mandar denúncias nós vamos acolher, analisar e aí colocar num vídeo lembre-se de passar as informações da paróquia, o nome do padre, o local a hora que aconteceu e se precisar de algum contexto, explique seja breve, sucinto e objetivo fique ligado e padres e bispos comunistas nós estamos de olho em vocês se vocês estão no meio de nós nós também estamos no meio de vocês e a brincadeira de vocês agora está acabando